Oi, meus amores, minhas amoras. Gente, não podia deixar de mostrar pra vocês essa lindeza que eu acabei de finalizar. Fiz esse tapete em círculo, meus amores, com as sete cores do arco-íris. Meus amores, ficou maravilhoso. Ficou medindo 78 centímetros. Olha, eu fiquei impressionada como ele ficou lindo, gente. Eu amei esse trabalho. Olha que coisa linda. O que vocês acharam, meus amores? Vocês sabem que eu fiz vários tapetes, né, retangular, com as sete cores do arco-íris, mas olha, falar a verdade, esse aqui me deixou muito feliz, viu? Ficou maravilhoso, gente. O que vocês acharam? Se você gostou, meus amores, você que tá assistindo aí agora, nesse momento, já lembra aí de se inscrever no meu canal, deixar aí um joinha, tá? Isso ajuda muito o engajamento aqui do canal, desenvolvimento. O YouTube tá aí, mandando pra vocês, né, minhas novidades. Tá vindo várias novidades em crochê aí, tá? Olha só que coisa mais linda, meus amores. As sete cores do arco-íris no tapete redondo. Claro que eu tenho que dar uma tossidinha aqui, né? Senão não é a vovó Lili. Peraí. Desculpa aí, meus amores. É só eu querer falar com vocês, me dar essa tosse de... essa crise de tosse. Eu amei esse bico, meus amores. Super simples, super fácil de fazer. Se você quiser uma videoaula só do... desse acabamento, vou trazer aí pra vocês. Tá bem rápida, bem fácil. Por isso que eu já quero deixar aqui falado pra vocês, que por causa dessa minha tosse, esse meu probleminha de garganta, eu não tô fazendo live, tá, gente? Tô evitando aí de fazer live. Tô evitando de falar muito, né? Que isso é impossível quase pra vovó Lili. Por isso que eu não tenho feito videoaula também do tapete, que eu já prometi pra vocês aí, que eu tenho várias videoaulas pendentes, né, pra trazer pra vocês, é devido a... a minha... minha gripe, minha tosse. Nossa, é horrível. Você quer falar direitinho? Você quer mandar aí um recado? Olha só, que eu já fico tossindo. Então, é isso, meus amores. Eu só queria trazer essa resenha pra vocês aqui, rapidinho, ó, desse tapete redondo. Tá bom? Se você gostou, já se inscreve aí no canal, deixa aí seu joinha. Muito obrigado. Muito obrigada pela força. E vamos que vamos, que aí vem mais, tá? Beijo no coração e até o próximo vídeo.